Deus amou tanto este mundo Quem não conheceu, quando ele perambulou Teve porta que fechou, na hora que ele bateu Pra salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu Trinta e três anos de idade, neste mundo ele viveu Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu Ele deu a própria vida, pra juntar o velho e a querida Que do rebanho se perdeu Na hora da santa ceia, vejo os pés dos discípulos seu Em seguida ele falou Vocês façam como eu Vou pra casa de meu pai Da onde a gente desceu Um de vós vai me trair Até Pedro vai fingir Que nunca me conheceu Levanto os olhos pro céu Pego o pão e benzeu Esse pão é o meu corpo Cada discípulo comeu Judas atirou Judas atirou no chão Aquele pedaço de pão Saiu da mesa e correu Trinta moedas Trinta moedas de prata Foi o quanto recebeu No orto das oliveiras Levou solda Jesus preso e amarrado Jesus preso e amarrado Calado permaneceu Depois de tanto maltrato Já gritaram a Pilato Crucifique o Galileu Na hora da sua morte A terra empalideceu Trovejou de sua norte Judeias toda tremeu O veu do templo rasgou Pilato se arrependeu Um sorria e outro chorava Jesus disse essas palavras Da na cruz ele morreu Pai, perdoa Eles não sabem o que estão fazendo Pai, em tuas mãos Entrego o meu espírito Tudo está consumado Tudo está consumado Tchau 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 E aí